Rapaziadinha, hoje o negócio é o seguinte, mano, eu cumpri um personagem na loja que, cara, ele acabou me surpreendendo pra caramba Até porque eu esqueci de fazer a intro e tô fazendo agora, né? É o Joãozinho aqui sendo honesto 100% E mano, eu queria falar também que eu tenho um canal de live e também outros canais, estão todos aí na descrição Inclusive no momento que este vídeo saiu, eu estou em live, então pausa o vídeo, vai lá e depois vem, assiste o vídeo, demorou? Mas rapaziada, vamos dar ele, vamos ver, vamos com as pernas nesse novo personagem que a gente liberou Que eu tô ansioso pra poder testar ele junto com vocês É, meus amigos, a sorte cantou e a gente pegou um zil, agora o que ele faz já é uma incógnita pra mim Pelo menos a gente tem um zil nas nossas mãos e agora vamos poder usar Pelo que eu fiquei sabendo, ele está bem forte pra ser usado aí, né, com o robôzão lá, o meca O meca eu não sei das quantas, nem sei o nome dele e ainda sobrou 540 gemas pra gente que deu o melhor Mesmo assim, 540 é pouco e nós precisamos de mais É, meus amigos, a gente conseguiu liberar o zil aí, na verdade eu nem sei como que é o nome dele, como que eu posso chamar Se eu posso chamar assim, tô até com uma outra roupa já, porque já estamos no outro dia, porque aquele dia foi uma verdadeira de uma correria Mas nada melhor do que a gente testar aí o nosso novo personagem, que a gente gastou alguns gemas aí pra conseguir ele Mas no fundo acho que valeu a pena Eu vi muita gente usando ele no Infinity pra passar agora os novos records E cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei qual que é o eventual poder dele, se ele congela ou não Alguma coisa que ele faz, eu não conheço ele Então né, a gente vai descobrir nem sei quanto é que custa pra colocar, eu deveria ter visto Ele custa 100, tô brincando, vamos ver, vamos ver, quentinho Já vai dar pra gente colocar ele logo de cara, só não sei se vai ser uma boa, mas a gente vai colocar ele aí Bom, a gente tá aqui, eu escolhi Hunter x Hunter, eu gosto de Hunter x Hunter Então, foi o último anime que eu terminei de assistir, eu decidi vir aqui testar no modo de Hunter x Hunter, tá ligado? Pra gente aumentar um pouquinho essa dificuldade aí, vamos dá-lhe Já vai dar os money ali ou nem, 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 é Olha aí aqui como é que vem as quimera antes Olha aí a coisa feia, meu Deus do céu, ó Soldado inseto ainda Só pra encher os parco, véi Bom, acho que depois dessa também vai ser engraçado porque eu vou upar pro level 70 Então, mano, já vamos desvendar o mundo aí, desbrandar o negócio E vamos lá, burmita Pule, ok, deixa eu colocar aqui pra colocar automático E como a gente tava tentando... opa Tá, vamos ver Eu vou colocar ele aqui assim, ó Tartaruga tá vindo aqui, mano, tadinho Eu lembro que a tartaruga morreu tão de trouxa lá no Hunter x Hunter Já até dó Coloquei, nossa, dá 30 de dano, véi A cada 5 segundos Nossa, é o golpe Nossa, é o golpe supremo Nossa, mano, vou tomar um dano da moleste ali Ele é o golpe, rapaziada Estou surpreso Estou muito surpreso Deixa eu colocar aqui o Mustang pra segurar Eu tô preocupado, rapaziada De verdade mesmo Cara, que personagem estranho Agora, por que eles estavam usando ele? Eu não sei Às vezes aí eu também escolhi o bicho errado ainda Bom, mas vamos dar Às vezes eu tô falando que é esse e eu confundi com outro Agora talvez eu tô com medo que isso seja de verdade Porque por enquanto, mano, nada demais Pô, achei que até ele fosse segurar ali Que o dano dele fosse em todo mundo, ó Faca de arremesso, sangrar Ele vai deixar sangrando Bom, eu sei que o Mustang segura Então eu já tô tranquilo Tá ligado? Mano, um hitão do Mustangueira já mata aqui Então, coisa lindria Eu vou upar a Buma Pra conseguir pelo menos colocar mais aqui Depois eu quero testar o poder dele sozinho aqui na frente Level máximo Porque aqui o Mustang vai ajudar Então, tipo, whatever Eu quero testar o verdadeiro poder dele Quero colocar a Irving Quero fazer tudo como eu sempre faço Nos nossos testes aqui Cara, fiquei triste com você Deixa eu ver Eu tenho que ativar a animação dele Ah, ele fica dando soco Ele fica falando Eu acho que é isso daqui, rapaziada Agora eu tô com medo de não ser isso aqui, mano Porque eu tô confundindo com outro Tô nesse dilema Vamos, eu quero upar a Buma Nossa, fica falando Double, 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 double Vou colocar aqui, ó Preciso upar o Mustang, mano Vou colocar um outro É, que já tá vindo poderoso, né E eu acabei não colocando uma posição tão boa Caramba, estou me sentindo Sabe quando você é enganado? Quando você vai comprar uma coisa E não é o que tu esperava? Eu tô me sentindo desse naipe, mano Sem brincadeira Meu Deus, mas vamos lá Vamos lá Vamos upar o bicho aqui Às vezes eu tô falando mal dele E eu que não sei usar, né Tava contando com uma coisa E no final das contas Não era o que eu tava pensando Tá, 750 Mil Tá, ele ganhou a habilidade O Arudo Eu quero colocar ele no máximo Ele já foi pra 170 de dano E agora ele tá deixando os bonecos sangrando Rolo de estrada Nossa, que doideira E a gente perdeu Bom, vamos dar uma oportunidade pro nosso amigão aqui, né mano Coloquei ele pra... Coloquei ele aqui pra gente usar agora no... No saga 1, né O saga do Gorku Então, mano Não preciso de Bulma muito aqui não Só preciso dele E vamos ver no look que vai dar ali Eu sei que aqui ele tanca Aqui o bichão... Aqui o bichão leva Cara, mas mano... É... Mas mano, é estranho isso daí, cara É que... Quando eu sempre vou modo história Eu não sei o que tá me esperando O que tá me esperando O jeito que tá esperando E é um personagem que eu nunca vi ninguém jogar De verdade Eu nunca vi ninguém jogar com ele Então, tipo... Acaba sendo uma surpresa pra mim Então, tipo assim, né Mano, ele não tá matando os bichos Será que... Vai passar, velho Mano, passou, velho Eu vou colocar outro aqui Mano, é muito engraçado esse bicho, velho Nossa, eu vou ficar doido Será que ele mata isso aqui? Ah, tá Eu preciso upar, mano Acho que eu vou upar isso aqui Caramba, mano Eu não tava tankando o bicho Mano Tá, vamos lá O P agora tá dando mais dano Vai passar Passou Eu vou ter que colocar o Mustang aqui Pra dar uma segurada Meu amigo Esse personagem é cinco estrelas, mano Vamos ver se ele gera mais um pouco de grana ali pra mim Porque daí eu coloco aqui Mano, eu não vou ter personagem pra... Ah, não deu tempo Eu vou deixar ali Porque daí ele já tanca também Nossa, mano Tomei nata raqueta, velho E não tô segurando o... 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 Rapaz Tô impressionado Deixa eu aumentar o dano desse daqui Pelo menos o Barba Negra não deixa passar ali Mano, eu vou colocar uma Buma Pra ver se ela gira um pouquinho mais de grana, mano Porque não tá chegando grana pra mim, não Tudo na base dos testes, meu parceiro Ah, estamos aqui pelo bem da ciência Nossa, já tá vindo um mini-chefe Tá, deixa eu já vou upar a Buma pra ela dar um pouquinho mais de grana, né Colocar o Mustang aqui pra ter certeza Tá feia a situação aí, rapaziada Feio, feio, feio mesmo, mano Caramba, saudade da época que eu passava isso aqui só com o Goku, mano Mas tá bom, tá bom, tá bom Segue o jogo Vamos lá Quero upar a Buma mais um pouquinho Mano, do Mustang aqui eu já sei que não passa Tá, vamos lá Upamos aqui já Eu quero testar essa habilidade O Arudo Porque da outra vez eu não testei Da outra vez eu já fui direto pra outra lá Porque eu não sabia que mudava Agora O... As tropas, elas ficam sangrando Tipo, eu acho que é como se fosse Ficar queimando, tá ligado Tá, vamos lá Testar o Arudo Ah, ele congela Ele congela por um tempo É muito Cara, quanto tempo é isso Eu acho que de fato é ele, mano Ele dá uma congeladinha, ó Só que tipo assim Pra ele dar dano Ele não dá tanto dano O que compensa mais é usar o Gilgamesh lá Não o Gilgamesh Mas ser um robôzão Pra poder dar o dano Verdadeiro Ainda não voltou a habilidade dele Cara, essa habilidade mais ajuda, ó Ó, parou todo mundo Cara, para mais ou menos aí O pessoal por uns 5 segundos, velho Tá, já vou aqui pra próxima E eu não posso usar a próxima habilidade Legal Ó, volta rápido, mano Volta rápido E ele fica de um jeitão mó da hora, ó Caramba, diferenciado Agora essa daqui é aquela O Arudo Não, pera Essa daqui é aquela A rolo da estrada Só que a rolo da estrada Ela não congela Mano, é estranho, né Tipo, ter duas Meu modo de pensar, né Ter duas habilidades E a última não herdar o primeiro O poder da outra Mas quem sou eu, né Vamos lá Rolo de estrada Ah não Na verdade eu acho que congela Só que como dá muito dano O... Os bichos não ficam vivos Porque ele usa o mesmo efeito Que ele usa aqui, ó Tá vendo, ó Ó lá O mesmo efeito, velho Mesmo efeito Só que eu acho que o dano mata Nesse aqui ele só congela E no outro o dano mata Eu acho que é isso aí mesmo Pronto Quero testar ele com o Erwin Aí pelo menos eu tiro Uma conclusão a mais Será que esses 245 de dano Vão chegar aonde? Quase pego o outro Se eu tivesse colocado Um pouquinho mais pra cá Nem presta atenção nisso também Vamos usar o rolo da estrada Limpou tudo, papai Vamos lá, ó Shinzo 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 735 de dano Vai dar um hit no... No... No mini-chefe É... Ele tem sua característica Eu vou upar esse último aqui Porque eu quero ver Se eu vou conseguir Dar dano pra derrotar o boss No especial dele Eu não sei quanto de dano Que dá o ataque dele Eu acho que o especial dele Deve dar dano em área Com tudo o dano que ele tem, né? Acho que é o mais lógico Se eu soubesse como é que Eu usava ele direitinho Talvez eu teria feito Algo mais bonito Quando a gente foi no Hunter x Hunter Pela primeira vez Mas, ó Ele não tá tancando, tá? Ele não... Ele não... Ele não tá conseguindo segurar O meu intuito agora É descobrir pra ver Se ele vai conseguir segurar Mesmo aqui E vai dar tudo certo Então deixa eu já aumentar aqui Pronto É isso aí A gente pode vender Essa bolinha aqui Só pra... Nem falar que a gente vendeu Ó, outro mini chefe Ó lá Congela Congela, mano Congela Aí ele fica dando dano? Não É só animação Congela Cara, é esse personagem mesmo É esse aqui que a gente tava precisando Pra ajudar, velho Ó, congelou o chefe E fica... Nossa, mano É da hora, velho Da hora Da hora Da hora Comecei a gostar dele Me surpreende Me surpreendi Chizou 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 Toma E tamo junto Mano É isso Eu vou despedir vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau Tchau